Bom dia, povo! Trouxe o gel lixo na rua e esqueci de trazer o celular pra mostrar o que eu ia mostrar ontem pra vocês. Ai meu Deus, tá emperrando esse portão. Então eu vou mostrar agora. Como... Ai! Este tá ficando... Este tá ficando... Assim! Tem esses pisos aí já. E o azul lixo. Esta projetada... Deu ruim. Deu ruim porque a gente achou que era só ir na loja e pegar. E não é. Não é! Então o que que acontece? Esse portão, vou te dizer, tá difícil. Bom, não é. O menor prazo que a gente encontrou foi oito dias. E ainda assim vai dar praticamente no mês que vem. Por causa do bendito do feriado. A mulher descontou dois dias. Palhaçada. Porque o feriado é um dia só, né? Quinta e sexta. Mas enfim. A loja é dela, né? As regras também são dela. É. E é isso, minha gente. Eles vão terminar... Hoje. Eu acho. Porque não é possível. E... Eu não sei o que vai acontecer porque... Não vai dar pra fazer. A projetada só chega daqui oito dias. Que é o menor prazo que eu consegui. Teve gente pedindo quinze dias. Teve gente pedindo vinte dias. Ela ia pegar um saquinho. E é isso, gente. E assim começa essa quarta-feira. Hoje. Eu já vou descer lá e começar a passar os negócios. O Felipe tem que sair pra comprar a lixeira. Porque eles vão... Colocar o piso pro lado de cá. E precisa ter a lixeira. Então... É isso. Eu só não vou pro escritório hoje. Pra gente conseguir se mudar no sábado. Porque pelas contas. Das horas lá. Dos dias que a... A resina precisa. Se eu fizer tudo hoje. Sexta. Ou sábado. A gente pode... A casa inteira fica liberada. Então eu falei pro Felipe. Ah... Aí ela falou. É, mas eu queria te ajudar. Eu falei. Ah, Felipe. Então. Mas não dá. Então você vai. E eu fico. E é isso. E sexta-feira você... Sexta-feira não. Sábado. Porque sexta-feira todo mundo vai trabalhar. Porque não vão me emendar dessa vez não. E aí você me ajuda. No sábado. Pra descer as coisas. Bom. É isso. Deixa eu botar o saquinho nos meus lixos. E... Me pegar naquela resina. Bom, meu povo. Olha só. Segunda demão na cozinha. Check. E os esbranquiçados que ficar agora... Giles. Não vão sair mais não. Tô filmando da janela, gente. Porque eu já dei uma demão lá na sala. Então não tá dando pra pisar. Vou ali na porta. Então. Primeira demão aqui. Check. Check. Duas e meia da tarde eu volto. Ai. Até que eu cansei. Mas só que na próxima vez vai cansar menos. Porque... O meu percurso será... Da pilastra... Pra lá. E depois... Aí eu venho de lá pra cá fazendo tudo isso aqui. Porque a cozinha agora... Já era. Sexta-feira tá liberado. Bora descer a geladeira, meu povo. Ai, meu Deus do céu. Não vejo a hora. E é isso aí. Então. O que que... São dez e meia da manhã agora. Não. Dez e quarenta. Eu vou fazer almoço, né? E... Até separar umas coisinhas que eu quero descer pra cá. Ah, é porque já já eu vou descer aqui mesmo. Mas pra lavar aquele banheiro ali, ó. Eu vou dar um pulinho aqui, ó. Já entrar pra lá. E quero lavar aquele banheiro ali direito que eu não lavei, não. Enquanto isso aqui seca. Ai, mas... Nossa, eu vou ter que comprar mistura, Jéssica Batista. A pessoa vai fazer o almoço. Que almoço que você vai fazer? Não tem? Mistura? Senhor, viu? Que burra. Eu tenho que ir no mercado. Então provavelmente não vai dar tempo de eu lavar esse banheiro. Antes do Felipe chegar. É, provavelmente aí não vai dar. Porque aí... Aí tem que ir no mercado. Aí tem que chegar e fazer as coisas. Ai, que susto. Achei que era um bicho. E assim vai. Aí duas e meia já tem que fazer ali embaixo. Enfim, talvez não dê tempo. Então, bora fazer almoço. Todo mundo vai ficar famoso. Se prepara. Passar perfume. Um, dois, três. Gravando. Bom, minha gente. Bom, minha gente. Já dei minha primeira demão lá. Já almocei. E vou mostrar aqui fora. Que depois vocês falam que eu ia mostrar e não mostrei. Então já vou mostrar logo. Que é pra não esquecer e não anoitecer. Então, por aqui estamos assim. Falta só esse pedacinho aqui. Lá já... Ah, temos lixeira. Olha o tamanho da lixeira. Dá pra eu mesma me enfiar dentro de um saco e subir nessa lixeira. Meu Deus, essa lixeira é mó grande. Nossa Senhora. Acho que a gente não precisava de uma lixeira tão grande assim. Ai, Jesus. Mas agora vai ser essa mesmo. E é isso. Lá em cima. Já fui até lá em cima. Falta essas aqui de baixo. Essas estão soltas. E nossa calçadinha está assim. E é isso aí. E agora lá vou eu. Lá para debaixo. Ai, caralho. A linha. Burra. Pulei todas as vezes. Nossa. Dá um soco em mim. Pode dar. Merece. Ô, cabeçuda. Tem uma linha no chão. Eu pulei todas as vezes. E agora eu trupequei nela. Estou indo lá. Olha, estou pegando sua cama emprestada, viu? Porque eu vou usar spray. Então eu preciso de papelão. Só sobrou esse. Ai, vou lá pintar o meu coisinho do box. Só falta aquela pecinha para a gente poder montar o box. Então, eu preciso dar a segunda de mão lá na resina. Duas e meia. Agora dá isso para as duas. Pois bem. Então, vou pintar esse box. Aproveitar que não está molhado. Mas eu espero que possam molhar à noite. Acho que pode, né? Pode tomar banho? Acho que sim. Bom, se não puder, a gente vai descobrir agora. Porque eu vou pintar e eu vou precisar banhar, né? Então... Aí agora aqui a gente pula o pedaço da resina, né? E vai para o banheiro. Mas vai para o banheiro com os spray. Bom, e é isso, minha gente. Eu vou organizar aqui. Encapar tudo. Ai! O meu papelão não queria passar. Vou encapar tudo aqui. Para poder... Pintar o banheiro oxi. Simbora. Bom, eu já tinha lixado essa pecinha. Já passei esse primer. Agora eu tenho que esperar 10 minutos. E passar duas de mão de preto. Enfim. No intervalo da minha resina. Que eu vou para lá agora. Nos intervalos não. Porque não tem intervalo, né? O negócio é você passa e vai. Mas assim que der 10 minutos, eu vou aqui. Passo o spray. Volto para a resina. E vai ser isso. Ô caramba! Aqui a gente pula. E eu esqueci meu pincel lá em cima. Vou ter que ir lá buscar. Então... De novo. Ficarei agachada nesse chão. Bom. Aqui já foi. Vou deixar aqui para dar uma segunda de mão. Nossa, eu espero que isso não atrapalhe o nosso banho. Mas eu acho que não. E ali também já foi. Ó! Tudo brilhando. E é isso aí. E sim, gente. Essa semana... Eu estou indo lá agora... Eu estou indo de novo. Na casa da minha vizinha. Para ajudá-la. Ela vai viajar. Precisa fazer umas malas. E sou eu para quem ela pede socorro. Então... Estou pegando aqui minhas coisas. Olha o que essa sacola está fazendo aqui. Que eu vou lá. Segurar aquela criança. Mais uma vez. Para ela poder se ajeitar lá. Agora eu já terminei tudo por aqui. Essa sacola aí. Porque ela é do banheiro. Agora vai secar esse negócio do box. Vai secar a resina. E... Enquanto isso... Eu vou lá. Na casa da vizinha. Segurar a criança. Para ela fazer as malas. E... Ela também tem dois cachorros. E aí eu vou pegar a chave. Porque eu vou alimentar os cachorros dela. Enquanto ela estiver viajando. Mas é uma viagem curta. Porque eu falei para ela. Não abusa de mim não, hein? Então eu vou lá pegar essa chave. E ajudar ela a fazer as malas. Deixa eu vestir uma roupa decente, né? Porque eu estou parecendo uma doida. A pessoa nem arrumou o cabelo. Enfim. Bora lá na vizinha. Quer aparecer também no vlog do dia? Espera ainda. Agora não dá para pegar. Não dá para pegar. Pois bem. Já estou aqui. Aqui, Olivia. Eu e esse. Ela nem acabou esse. Deixa ela acabar esse. Daqui a pouco você dá para ela. A dupla imbatível. Jéssica e Olivia. Sim, senhor. Muito obrigada, viu? Lá vai ele, senhora. Nem deu tempo. É o flash. Anda muito rápido. E a cá estamos nós. Dona Olivia comendo os seus. Ela está se vendo. Quem é lá, hein, Olivia? Hein, Olivia? Eita, já derrubou o biscoito. E a cá estamos nós. Esperando mamãe fazer as malas. A outra curiosa? Bom, é isso aí, galera. Bom, mas eu já terminei as minhas atividades lá em casa. Então, hoje está mais tranquila. Porque agora eu não tenho mais o que fazer. É esperar a resina secar. Então, vamos aguardar. Olha, acho que dessa vez vai, hein? Sábado vai ser o dia. Vai ser o dia de que, Olivia? Dia do que? Dia da mudança. Eu não vou falar antes, não, porque é capaz de olhar. Deixa eu ficar quieta. 11 horas da noite. E você está fazendo o quê? Descansando? Isso, você vai ferrar o skate. Não. Você está tentando levar o seu sofá para casa, onde você nem pode pisar, mas você quer levar. Agora levamos a mesa. Olha esse local, esvaziando. Esvaziando. Oxe, mas já criou um espaço aqui. Claro, está tudo aqui fora, né? Então vai, anda logo. Vamos, simbora. Sim, não podemos pisar na sala. Mas vamos levar o sofá. Talvez a gente vai levar esse sofá bem à toa, porque a gente bem queria outro sofá. E o Felipe está com o skate ali embaixo, olha. Tem certeza que você não quer ajuda? Não, ele não tem certeza disso. Pode ser que eu tenha que jogar o celular correndo e ajudar, mas tudo bem. Espera aí, vamos fazer assim. Será que eu consigo virar de costas? Então põe no chão. Eu preciso ajudar? Então vou ter que ajudar só lá embaixo. Ai, meu Deus. Ai, ai, eu quero ver se a geladeira você vai carregar no skate. Ele está. Está indo lá para o barro. Vai cair eu e o skate em tudo. Ai, Jesus. Olha isso, meu Deus. Espera aí, gente. Vou desligar. Ai, meu Deus. Nossa, que barriga grande de pizza. Bom, se estamos aqui sentados é porque conseguimos carregar o sofá. Ele está na sala? Não. Não. Está no escritório. É, lá na escola. Porque na sala não podemos pisar. Estamos pisando um pouco. Confesso. Mas, enquanto não dá para pôr na sala, pelo menos ele já está aqui embaixo. E é isso. Acho que a gente não vai carregar mais nada, né? Não, é só isso mesmo. Ainda tem todos uns pesados pela frente. Geladeira. Se bem que o skate deu uma ajudinha, né? Mas a geladeira não vai dar para ser no skate, não. Não, vai ter que ser na raça. Mas vai dar certo. A gente conseguiu o carro retirar daquela casa azul e levar para a outra? Colocar no carro e tudo? Pois é. Então vai dar certo. Vai dar. Bom, e é isso aí. Vamos encerrar aí a nossa véspera de feriado. Porque amanhã vamos trabalhar, vamos mexer nessa casa. A vida continua. Esse feriado para a gente não vai ser muito feriado, não. Então, partiu quinta-feira. E aí E aí Tchau.